Salve, entendistas! Vamos lá, eu trago pra vocês o próximo episódio da nossa série de Splatoon 3 E vamos lá, já direto pra batalha Pessoal, já entrei aqui Vamos jogar de rolo dessa vez, tá? Escolhi o rolo pra gente jogar hoje E vamos lá, vamos fazer, espalhar nossa tinta amarela aqui Estamos em Turf War Então quem pintar mais vence Ó Vamos lá Legal, o rolo que o rolo, ele espalha bastante tinta Então a minha função aqui é espagar tinta, hein O foco não é matar Corre Esse mapa, galera Não é muito grande, o que acontece? Como ele não é muito grande Fica muito caótico, porque fica tudo muito perto um do outro, né? Então, tomar cuidado bastante com isso Caraca, tô me perdendo, hein? Ó, o nível da água Me pegou, cara Me pegou, maldito, cara Nossa Ó, que zoeira Não parecia que eu queria cair na água Que loucura Que loucura Ha, peguei E aí, eu vou ligar pra você É legal, né? Eu vou ligar pro teu Eu vou ligar pro meu Tão Hum, me matou, olha, tá bem dividido, né, vamos ver quem vai vencer. Hum, e agora quem venceu, hein. Ah, acho que eles venceram, eles venceram, putz, que pena, galera, mas tá bom, tá valendo. O importante é que foi divertido, né, eu gostei. Olha lá. Beleza. Vamos continuar a ficar em segundo. Vamos ver, se demorar demais, eu dou um corte e aí eu vou aparecer pra vocês direto da batalha, beleza? Perceberam que tá diferente, pessoal? Tá diferente porque a gente tá perto de uma Splatfest, né, onde a cidade tá se preparando pra uma Splatfest. Aí fica diferenciado, acho que até a tinta fica diferenciada, né, não parece que tá mais brilhante, não sei. Aí, ó, battle time. Mas tá diferente porque a gente tá na Splatfest. Wahoo World! Vamos lá, galera. Estamos corciando. Contra rosa. Cair aqui. Vou espalhar de tudo aqui na base. Vamos lá, rolão. Passar o rolão, né, irmão? Eu fui muito ousado. Eu fui muito ousado. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter ficado pintando o chão, pô. Por que eu não fiquei pintando o chão, burro? Vamos lá. Ah, droga. Não deu tempo de ter colocado o meu especial. Putz, que droga, mano. Putz, Mr. Shiny. Oh, droga. Ah, não. Ó, tá bem dividido o mapa, né. Deixa eu ver se eu pular pra cá. Não é boa. Não é boa. Valeu, companheiro. Valeu, amigo. Ai, não. Tô sem tita. Não! Um rolo sem tita não é nada. Quer dizer, qualquer arma sem tita não é nada, né, Michel? Pelo amor de Deus. Tô me vencendo. Putz, eu fui dar o bagulho lá com o rolo e não deu certo. Ai, meu Deus. Vou não deixar eles virarem. Não! Caraca, e agora? Quem ganhou? Não sei. Não sei quem ganhou. Eles ganharam. Putz, ah, não. Poxa vida. Ah, mas acontece, né. Não tem... Não tem o que fazer muito. Quer dizer, tinha? Só que eu fui burro. Mas tudo bem. O importante é se divertir, né. É pra isso que a gente joga. Mas agora, ó. Agora é o perigo, ó. Porque agora a gente vai jogar uma ranqueada. E aí eu quero ver. Ranqueada de rolo também? Vamos de rolo no Clam Blitz? Vamos de rolo no Clam Blitz. Vamos ver se vai demorar demais. Depois eu corto. Tá 10 segundos, vai. Quando eu chegar em 30 segundos, se não tiver entrado em uma partida, eu vou cortar e aí aparece pra vocês do direto do Clam Blitz. Beleza? E erro de comunicação. Pessoal, vou cortar, tá? Já volto. Voltei, galera. Acabei de encontrar uma partida aqui pra gente. E vamos lá. Clam Blitz. Calma de rolo, hein. Ó o nóis aí, ó. Time azul contra laranja. Vamos ver quem vai vencer. Pegar umas Clams aí. Vamos ver se eu consigo pegar alguma. Já dá ali na cabeça. Vamos na cabeça. Pegar essas Clams aqui. Nossa, mas aí eu fui burro demais. Eu te ledei de cara com o caranguejo, mano. Aí não dá, né, Michel? Levar a faca pra um tiroteio, né, mano. Que isso? Que tiro certeiro foi esse, mano? Caraca, parabéns, viu? Deu até gosto de morrer pra você, mano. Nossa, parabéns pelo time. Vamos ficar na defesa. Acho que vou ficar na defesa. Ai! Nossa, que susto! Nossa, velho. Caraca, suction bomba, maldita. Nossa senhora. Estouraram. Ah, não! O time inteiro tava ali embaixo, né? Eu também fui burro. Por que que eu desci? Putz, olha o tanto de copos que fizemos. Eu não soube se eles desceram embaixo. Ai! De novo, dei de cara com o caranguejo. E no fim foi o... O mesmo cara, o Luna Blaster, que me matou. Caraca, velho. Caraca, velho. Ai, mano. Brincadeira, né, velho? De novo, é dois... O cara tem ali uma arma. É, né? É, né? Acho que é essa Duris aí que tá mandando esse caranguejo maldito. Nossa senhora, mano. De novo os malucos quebraram. Defende, defende. Vai lá, amigo. Só vai, só vai. Eu peguei por trás. Boa, é esse aí, esse aí. Vai, vai, vai. Vai, paut. Bom, eu fiz minha parte, né? Fiz minha parte. Fiz minha parte. Toma. Ah, me perdi. Eu tava com pouca vida também, né? Ah, não! Perdemos. Mas foi legal, gostei. Gostei da minha participação aí. Eu desmarquei uns pontinhos. Caraca, perdemos as três hoje, né? Foi as três. Três derrotas, não foi? Acho que foi. Poxa. Aí, ó. Mas tive três medalhas de ouro, pô. 128 pontos. Mas, bom, pessoal. Vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de avaliar com like ou dislike. Também não se esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando da série de Splatoon 3. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado por terem me escondido para assistir a minha gameplay de Splatoon 3. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! Tchau, tchau, tchau.